Olá pessoal, eu sou a Fabiana Lentim, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui pra gravar um vídeo super legal, que é com o Gu na minha casa, que tem um filtro no Instagram, que tipo, passa e daí fala, você tem que pegar tipo um copo, vamos fingir que é um copo, você tem que sair correndo, pegar um copo em 15 segundos, e eu não estou aqui sozinha, eu estou aqui com minha mãe e com a Poli. Hello babies! A gente vai fazer no Instagram, só que daí a gente vai pegar e colocar aqui no canal pra vocês, filhos. Eu vou avisar que eu vou ganhar, porque eu sou muito rápida, eu sei onde está tudo nessa casa. Olha, a largada vai ser aqui, perto da escada, e aqui também, tipo, embaixo da escada. Porque se a coisa estiver lá em cima, a gente já sobe a escada, mas se estiver na cozinha, a gente não precisa subir, entendeu? Pra ficar bem fácil. Ai meu Deus, e não vai ter treta, a gente vai fazer dois ou um, vai ser sempre em rodadas, tipo, se sair a Poli primeiro, Poli e Fabiana, e aí na próxima muda, Poli e Fabiana. Vamos fazer umas três só pra rodar. Tá, então Poli e Fabiana. Não, não, quero tirar dois ou um antes? Tá, tá. Tá, como que é que faz? Então. Eu não sei fazer aquela coisa de pedra. Você tem que fazer dois ou um. Dois ou um, quem tirar de frente vai primeiro. Dois ou um. A mãe. Eu vou primeiro, quem vai fazer? Choque e pôr, choque e pôr agora, que pôr. Choque e pôr. Eu vou por ultimo. A Poli vai por ultimo. Então é eu, a Fabi e Poli. Então vamos lá, gente. E aí tomara que venha uma coisa bem pertinho. Vamos lá. Falando. Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Vai, vai, vai. Vai, tempo. Chegou a hora, chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total, alegria geral. Valeu, valeu, valeu. Gente, quase morri. Tava lá no meu quarto e aí eu achei que tava no banheiro ou no meu quarto e tava no quarto da Fabi. O que que você pensa que tá fazendo no seu quarto? Gente, a mãe fez, conseguiu fazer em dois stories. Gente, vocês não sabem, mas quanto tempo que tem? Acho que é 15. Não, não é, porque ele vai gravando esse, ele não para com 15. Ele grava mais de dois. Então vamos fazer que isso, a Vale não... Quer ver? Eu vou olhar. Amores, é a primeira vez que a gente faz esse vídeo, então a gente descobriu que é 20 segundos. É um story de 15 e mais um pouquinho. Mas ele, quando eu peguei o pente, ele falou, ganhou, então eu ganhei. Tem que ser antes de ele falar, ganhou. Se ele falou, ganhou, depois você achou, você perdeu. É. E fica fazendo... É, e aí acaba o tempo. Então, galera, se vocês, né, Fabi, se eles gostarem muito desse vídeo... Deixa o like, a gente vai fazer parte 2. Vamos pedir uma metinha de likes? O quê? 10 mil likes? 2. 20? 20 mil. Com 20 mil likes, a gente faz o parte 2. Então, gente, vamos lá, Fabi. Vocês conseguem. Fabi, conta pra eles da sua websérie. Gente, vai ter uma websérie aqui no meu canal, que o dia 24 de agosto vai começar, que são 12 episódios, 12... Não, como que é? 12 surpresas para uma princesa. Por que 12? Porque ela está fazendo 12 anos e dia 5 é o aniversário dela. Então, do dia 24 ao dia 5 são 12 dias. Sim, e a minha mãe e a Poli estão preparando surpresas e não sei de nada. Porque ela não sabe de nada, vai ser 12 surpresas. Só eu e a Poli que sabemos, né, Poli? Muita coisa que ela não sabe. Não, ela não sabe de nada. Não, o que dizer que ela não tem noção? Entendeu? A única coisa que ela sabe é que vai ter 12 surpresas, mas ela não sabe quais. Então, vamos lá. Quem que é a próxima? Então, vai lá, fala. Valando. Vai, não, pode ir a qualquer lugar da casa. Vai, vai. Vai. Tempo! Gente, durante o meu story, eu falei, ganhei já, só que não saiu a voz. Olha, ganhei. Muito fácil. Foi fácil mesmo, mas... Vamos ver a Poli. Ai, gente, eu tô nervosa. Vamos fazer um negócio que tá lá em cima só. Eu tava com esse medo de esfriar o copo. Nossa, vai, vamos, vamos. Valando. Vai, não, pode ir a qualquer lugar da casa. Vai, vai. Vai. Tempo! Gente, eu tô descendo a escada. Eu jurava que dentro da bolsa da minha mãe tinha um óculos e não tinha. A Poli falou, tem na minha não, foge, filho. Aí ela tá assim, ó. Aí tem na minha bolsa, na bolsa da mãe não tinha. Aí eu tive que ir lá em cima, só que não deu tempo. É, então a Poli... Gente, foi o mais difícil, fala sério. Óculos de sol, ninguém tinha que fazer os óculos. Eu não ia fazer assim porque o meu é de sol também. O seu não é, o seu é de grau. Não, ó, ó. Gente, tá um ponto pra mim, um ponto pra mãe e zero ponto pra Poli. Vamos lá. Tomara que agora vem difícil pra elas, que vem muito fácil. Copo, mas vem o pente. Vamos vir, vamos ficar no meio da escada? Vamos. Que daí quem tá embaixo, tem coisa embaixo, tem que descer. E quem tá em cima tem que subir só meio, meio da coisa. É assim, gente, ó. Mostra aí. Aqui tem a escada que desce, mostra aqui o porquê. E aqui é que sobe. Então a gente fica aqui. Na metade. E aqui é que sobe. Vamos. Valendo! Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Qualquer lugar da casa. Vai, vai. Tempo! Chegou a hora, chegou a hora, vamos fazer uma grande festa. Energia total, alegria geral. Gente, além de eu achar o meu pincel de maquiagem, eu ainda tive tempo de acender a luz. Ai, gente, quem que é o próximo? Agora é a Fábio. Vai lá, Fábio. Vai lá, Fábio. Mais um zero. Meu Deus. Valendo! Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Qualquer lugar da casa. Vai, vai. Tempo! Chegou a hora, chegou a hora, vamos fazer uma grande festa. Energia total, alegria geral. Gente, eu consegui faltando quatro segundos. Eu acendi a luz também, porque senão vocês não iam conseguir ver, né? Minha vez, vamos ver se vai ver alguma coisa impossível. Vamos! Vai, porque a gente vai buscar um negócio lá na garagem, quer ver? E continuamos aqui no meio da escada, gente. Então tá, dois pra mim, dois pra mãe e zero pra... É, vamos ver se eu consigo pelo menos um, vai. Olha, você quer que seja o teu pra cima ou pra baixo? Se vier, se fosse fácil, tá bom, não importa onde. Gente, eu queria ir pra baixo, só que se eu estiver muito rápido indo pra baixo, eu acho que eu caio. Então eu vou pra cima ou pra cima. E é sério, lá, a filmar a Fábio caindo. Valendo! Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Vai, vai, vai. Vai, tempo! Chegou a hora, chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total, alegria. Consegui! Aleluia! Um ponto! Lógico, um ponto cada rodada. Ganhei um ponto. Então, eu peguei vinagre e balsâmico, tá, gente? Apareceu ali. Gente, nova regra. Se cair repetido aqui no trenzinho... A gente roda de novo. A gente roda de novo. A gente nem vai pôr aqui no vídeo, tá bom? É. Entre nós aqui, a gente vai saber. Se você quer ir vinagre de novo, a gente repete a rodada. Isso. Agora é tu, mãe. Vai. Ai, meu Deus! Já. Valendo! Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Vai, vai, vai. Vai, tempo! Chegou a hora, chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. E eu ainda fui na almofada mais linda. Aquela rosa peludinha. Olha, então tá três, a mãe. Dá, só um minhinho, um papai. É, vou lá. Eu tenho mais. Agora fez de quem? Da Fábio. Vai lá, Fábio. Valendo! Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Vai, vai, vai. Ó, gente, eu não faço ideia o que é cartão de memória. Ué, mas a gente não tem culpa que você deu azar. Pra mim pode vir o robô da nave espacial. Tem uma hora que venha. Gente, cartão de memória é aquela... Eu nem eu sei o que é isso. É aquele que vai dentro da câmera. Eu ia pegar a câmera do Leandro. Mas até você achasse, eu ia perder. Todo mundo ia se enferrar, né? Todo mundo ia perder, né? Só que foi a Fábio. Corre, corre, corre. Eu só ganhei a Fábio. Aí perdi até o tempo. Ela foi até aqui e fez assim pra nós. Cartão de memória. Valendo! Vai, não pode, qualquer lugar da casa. Vai, vai, vai. Vai, tempo! Chegou a hora, chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total. Eu achei a vassoura. Parecia uma montinha, só faltou a saída do ar. Tá ruim sair correndo. Filho de pés, peixinho. Não, ela fala e já correu. Comenta a porta de mama. Agora, ó, tá três, dois, dois. A mãe acertou todos. A Fábio perdeu um e eu perdi um. Então a gente vai fazer mais uma rodada. Se a mãe perder e nós duas ganhar, todo mundo limpar. Não perderei jamais. Só se vir uma coisa que não tem nessa casa. Acho que vai ficar muito longe. Vamos fazer umas cinco rodadas. Vamos fazer mais. Vamos fazer. Vamos fazer até eu ganhar. Quando eu ganhar, a gente passa. Não, eu, eu, eu. Três. Agora é um quarto. Então, torçam pra não vir nada que não tenha nessa casa. Detergente de louça, gente. Muito fácil. Foi ali na pia, tava ali em cima. Ai, adoro. Quarta rodada e eu não perdi nenhuma ainda. A mãe tá com quatro pontos. Eu tô com dois e a mãe tá com dois. É, mas elas ainda tem que fazer a quarta rodada. Falando. Vai, não pode. Qualquer lugar da casa. Qualquer lugar da casa. Vai, vai. Tempo. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total. Alegria geral. Hoje a gente tava descendo, né? Pra ficar. Ai, mãe. Vamos ver se ela é esperta. Ela não foi que ela lembra. Não, é porque o álcool em gel teve uma época que ficava em outro lugar e a gente mudou pra frente ali, pra porta, adiantada. Agora é a minha vez. Vamos ver se conhece. Ponto, pelo amor de Deus. Tô com três pontos. Agora é a minha vez, gente. Então, pra ver se é uma coisa fácil. Falando. Vai, não pode. Qualquer lugar da casa. Vai, vai. Vai. Tempo. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total. Alegria geral. Valeu. 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 Eu vim pegar aqui no meu quarto, que fica embaixo da cama. O Leandro ficou tipo assim. Faz a sua cara aí. Eu falei, ué? Ele tava jogando videogame. Eu tava jogando videogame com fone aqui. De repente, tentou gritando, batendo porta. Ele fez assim, ó. Tipo, o que ia acontecer? Até morri no jogo. Ele perdeu? Ai, meu Deus. Enfim, consegui achar. Achei, gente. Última rodada, gente. Quinta rodada. Daí, se vocês gostarem muito, a gente faz o partido. É. Não, a gente tem que dar 20 mil likes. É, gente. Por favor, mete o dedo aí no like. Sou eu, gente. Última rodada. Eu não posso errar, senão eu empato com elas. Eu não posso errar. Minha mãe tem que errar. Ô, gente. Como nessa rodada, se eu acertar, eu sou vencedora. Vai vocês duas primeiro. Deixa eu por último. Vamos. Vai ter primeiro. A última rodada vai ser inverso. Falando. Vai, não pode. Qualquer lugar da casa. Qualquer lugar da casa. Vai. Tempo. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total. Alegria geral. Agora é a minha vez. Se eu ganhar... Você e eu perder, a gente empata. Se a mãe perder, a gente empata. Se você perder agora, eu já sou vencedora. A mãe já é vencedora. A Fábio já perdeu. Porque todos eu encontrei. Todos. Já a Fábio não encontrou dois. Já a Fábio, por enquanto, não encontrou um. Vamos lá. Falando. Vai. Não, pode. Qualquer lugar da casa. Qualquer lugar da casa. Vai. Tempo. Chegou a hora. Chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Ganhei. Gente, eu não tenho cachecol. Ninguém tem cachecol aqui nessa casa. De verdade. Porque cachecol é de frio. E aqui não faz frio. Faz frio, assim, de usar uma blusinha, né, mãe? Aqui, comparando com o Brasil, é como se nós morássemos no Nordeste, lá em Fortaleza. Calor. Calor o tempo todo. Então, a gente não tem cachecol. Eu tenho lenço de pôr assim, mas eu acho que não ia valer, né? Não. Cachecol a gente não tem. Ninguém tem cachecol aqui nessa casa. Então, perdi. Quem que é a ganhadora? Você! Só que eu quero ir na última rodada pra ver o que que ia vir. Mesmo se eu perder, eu ganho. Ela quer mostrar que ela é boa, Fábio. Não, eu quero ver o que que vai vir. Mas mesmo se eu perder essa última rodada, eu ganhei. Valendo! Vai, não, pode ir em qualquer lugar da casa. Em qualquer lugar da casa. Tempo! Chegou a hora, chegou a hora. Vamos fazer uma grande festa. Energia total, alegria geral. Gente, foi fácil achar o javeiro. Eu só fui ali na chave do carro. Então, é isso. Eu sou a vencedora. Tá muito quente. Tá muito quente. Tá todo mundo suando aqui. Nossa, a gente correu, né? Não é. Então, vou finalizar o vídeo pra vocês aqui. Eu adorei brincar, gente. Foi muito, muito legal. Sim, foi muito legal, né, mãe? Foi maravilhoso. Adorei. E vai ter a próxima. Quem sabe daí eu não dou azar de... Porque se tivesse cachecol pra mim, eu teria perdido também, gente. Não é? Então... Tchau! Tchau! Até a próxima! Passa em casa com os amigos. É só baixar lá no Instagram o... Fito do Brito. Tchau! 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 Tchau.